Música Olá pessoal, vamos ver então uma partida clássica Jogada em 1927, torneio Masters de Nova York Entre mais ninguém menos que Aron Ninzovich e José Raul Capablanca Quer dizer, com esses dois jogadores aí não tem como a gente ter partida ruim, né? E4, C6, Capablanca, jogava bastante a Karokan, pessoal Vai ser uma partida estratégica muito instrutiva D4, D5, E5, variante do avanço Os caras já jogavam variante do avanço lá em 1927, pessoal Bispo F5, Bispo D3 Hoje em dia esse lance é apontado como um erro, certo? Porque vai trocar o Bispo Bom das brancas E vai simplificar a vida para as negras Porque as negras vão ter posições muito restritas Por exemplo, com a variante Short, né? Do Nigel Short Com o cavalo F3 e Bispo E2, né? Então, Bispo D3 hoje em dia é considerado um erro Bispo por D3, Dama por D3, E6 Aí nós temos, então, a famosa versão melhorada da francesa Através da Karokan E uma variante do avanço, quer dizer Que realmente o jogo das pretas não vai ter problema Cavalo C3, Dama B6 Cavalo de G para E2 C5, libertando o jogo, já abrindo aí a partida para as negras D para o C5, Bispo C5 Roque Cavalo E7 Cavalo A4 Ameaçando aí, então, a Dama e o Bispo Capa Blanca jogou Dama C6 O Ninzovich capturou o Bispo Dama por C5 E Bispo E3 Afastando a Dama Veio Dama C7 F4 Vejam aí, pessoal Chama atenção a estrutura de peões Vejam que a maioria dos peões das brancas Está em casas escuras E eles têm um Bispo de casa escura Então, quer dizer Talvez Esse F4 aí Não tenha sido muito feliz Mantido em F4 Porque Esse Bispo Já começou a ficar ruim Então, diminuindo aí o seu raio de ação Veio Cavalo F5 Ocupando o casa forte E Aqui Já Já começa a ficar Muito Muito chamativo Que As brancas vão ter Muitas debilidades Nas casas Claras Certo E que o Próximo movimento Do Ninzovich Coloca mais um peão Em casa escura Quer dizer Enfraquece ainda mais As casas claras Apesar das negras Não terem mais o Bispo De casa branca A fraqueza A fraqueza Dessas casas Brancas Pelo fato Das negras Das brancas Não terem o Bispo Também E Não poderem fazer nada Com o Bispo de casa preta E só colocarem o Peão em casa preta Permite que outras peças Entrem nessas casas Permitem casas fortes Nas casas brancas Para os cavalos Também E Para as peças Que as torres Que durante a partida A gente vai ver que as torres Do capa blanca Vão entrar Por essas casas Então Veio C3 Cavalo C6 E aqui O capa blanca Comenta que agora As negras Já estão Completamente Desenvolvidas Com a possibilidade De fazer o rock Em qualquer lado E isso é bem importante Nessas posições É mais interessante Atrasar o rock O máximo possível Para Ver os planos Do adversário Além disso Se Houver uma troca Geral de peças Uma simplificação Da posição Levando a um final De torres O rei vai estar Melhor posicionado No centro Então Assim Certas obviedades Mas Esse comentário É de 1927 Pessoal Quase 100 anos Atrás E eu ainda vejo Um valor Instrutivo Nesse comentário Sem sombra De dúvida Então Cavalo C6 Agora veio Torre de A Para D1 O capa blanca Joga G6 E aí Nós vemos Assim Que Além do Do Ninzovich Não ter conseguido Fazer o avanço F5 Se vier a fazê-lo Com G4 E F5 Já O capa blanca Já tem Várias defesas Para essa casa Então Quer dizer Não 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 fluiu bem Aqui A A questão Posicional No jogo Das brancas Veio G4 E o capa blanca Comenta Aqui Que as brancas Aceitaram O convite De Mandar o cavalo Para o recuo E E E se não Fizer isso As negras Iam continuar Ganhando espaço Com H7 H5 Nas palavras Do capa blanca Bem Então Vamos ver Aqui Como é que Como é que Segue Aqui O capa blanca Optou Então Por Tomar o bispo Que Veja bem Pessoal Não Esse bispo Aqui Que é ruim Certo Não Não é um Problema Deixar As brancas Com ele O problema É que Quase todos Os peões Estão em casas Negras E por isso A posição Das brancas Sofre Dama Por E3 E H5 De qualquer Forma Certo E aí o capa blanca Comenta aqui Que agora ele Força o G5 Deixando mais um peão Em casa negra Então o bispo Está presente Aí ou não Não é tanto Problema Certo O problema Vai ser Que não tem como Defender as casas Brancas É E ele diz aqui Porque se não Fizer o G5 O que que acontece Tem a troca E aí Provavelmente As brancas Não vão resistir Ao ataque Na ala do rei Pela coluna H Semiaberta E o rei Vai rocar No flanco Dama Como o capa blanca Já tinha avisado Anteriormente Que essa flexibilidade De poder rocar Em ambas as alas É uma vantagem Muito bem Então H5 Certo O Linzovich Então Continuou com o G5 Dentro dos planos Do capa blanca Agora ele rocou Porque a ala do rei Está praticamente fechada E veja que o F5 Não aconteceu Certo Cavalo Porque hoje em dia Modernamente A gente Vê de cara F4 Seguido de F5 Para tornar o bispo De E3 Potente Como a gente Viu ali Quando ele jogou Dama B6 Torre F2 Torre de Fc8 E aí já Vocês já veem Pelas setas aqui O plano de dobrar As torres Na coluna C Veio A3 E agora sim Todos os peões Em casas Escuras Vejam que Gaffe posicional Logo do Linzovich Torre C7 Torre D3 Cavalo A5 Aí entrando Pelas casas brancas Agora fica nítido E claro Torre E2 Torre E8 Rei G2 Cavalo veio para C6 Torre de E Para D2 E agora O capa blanca Então Dobra as torres Na coluna C Vem Torre E2 Cavalo para E7 Torre de E Para D2 E torre C4 Aí que está O pulo do gato Que certamente Surpreendeu Aí o Linzovich Porque as torres Vão entrando Pelas casas claras Né E aí que o capa blanca Comenta Que As brancas Fizeram Hora Fizeram tempo Pelos últimos movimentos Sim Isso fica bem claro Né Porque Jogaram a torre De lá para cá Ó Não 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 mudaram muito A dinâmica Deram tempo Para o capa blanca Bolar esse plano De entrar com a torre Por C4 Né E a sua Os seus recursos De defesa Já atingiram O seu máximo Não tem como Melhorar E agora Está nas mãos Das negras Mostrar como Quebrar Essa barreira Então é Exatamente Esse o ponto O capa blanca Foi muito feliz Nesse comentário Seguiu Dama H3 Rei G7 Então A posição Não tem pressa Melhora Primeiro A posição Do rei Torre F2 E aí O Nizovic Continua Sem Ter muita Ação Né Como a gente Está vendo Avança Na ala da dama Torre E2 Cavalo F5 E aí Trocando Os cavalos Mais Casas Brancas Ficam Vulneráveis O Nizovic Trocou E agora Pessoal Com qual Peão Recuperar Esse cavalo Porque Parece Que se Tomar Com o peão De E Cai o peão De D E se Tomar Com o peão De G Cai o peão De H Muito bem Pessoal A capa blanca Tomou com o peão De G Vocês se lembram Se vier a dama Por H5 É a mesma história Vem torre H8 E as negras Atacam Pela coluna H Recém aberta Então O Nizovic Não ia querer isso Tanto que Dama F3 Não tomou O peão Rei G6 Torre De E Para D2 Continua Assim Com manobras Muito paradas Torre E4 Olha aí Trocou Os cavalos A casa E4 Era a próxima Casa fraca E agora Pode vir A outra Torre E o peão De F4 Cai E aí até O rei serve Como peça De ataque Impediu Isso Com torre D4 Torre C4 Agora O capa blanca Comenta aqui Que as brancas Forçam Uma Segunda Troca Com o objetivo De entrar Com a dama Na posição Branca Certo A situação Está bastante Interessante Se a branca Trocar as torres Agora ou mais tarde Ele vai perder Pelo fato De que Os finais De dama Nessa posição São perdidos Para as brancas Devido a fraqueza Do peão F4 Isso é bem interessante Pessoal Vejam como Aqui o capa blanca Mostra para a gente Qual é o ponto Mais débil O ponto débil Da cadeia De peões É O que sustenta Todo mundo Então aqui Seria B2 No flanco Dama E aqui F4 No flanco Rei Só que O peão de F4 Ele se reveste De uma importância Maior Porque é onde Está o rei E caindo Esse peão Entra tudo Certo Como diria O nosso Grande mestre Rafael Leitão Para quem Vê os vídeos Dele também Cai o barraco Cai o F4 Cai o barraco Desmonta a posição Certo Então Nisovic Joga Dama F2 Capa blanca Vem com Dama B5 Rei G3 Torre Toma D4 C Toma D4 Não tem Bispo De casa Branca Não tem Peça Menor A torre Em E4 Do capa Blanca Está tranquila E serena Dama C4 Vejam Mais uma peça Entrando por Casa Branca E Já de olho Em C1 Que é Vejam que Toda a primeira Linha do Nisovic Está desprotegida E Nisovic Era um Cara Da estratégia Reis G2 B5 Reis G1 B4 A por B4 A por B4 Reis G2 E Dama C1 Está aí A entrada Do capa Blanca Na primeira Fileira Veio Reis G3 Dama H1 Olha aí Dama se aproximando Dos Dos fatos Na ala do rei Torre D3 Torre E1 Finalmente A torre Se liberta E se coordena Com a dama Vejam que Agora Não são só As casas Brancas Fracas É a primeira Linha inteira Torre F3 Torre D1 E Vejam que Também Há outros Pontos Fracos Não é só F4 Agora D4 Também é fraco B3 Primeiro Peão Em casa Branca Do Nisovic Torre C1 Ameaçando Talvez Torre C13 Coroal Peão Veio Torre E3 Torre F1 Ameaçando A dama E o Nisovic Abandonou Comentário Comentário Final Do Capablanca Por esse Jogo As negras Ganharam Prêmio Especial De Melhor Partida Do Torneio Foi essa Aqui Gente Olha aí Que interessante Então Pessoal Uma partida Estratégica Muito Bem Conduzida Pelo Capablanca Destaco Para vocês O ponto Ali Do Possível Grande Rock Quando ele Joga H5 Esse lance Realmente É muito Bom Muito Estratégico Enfim Aqui Já está Definido Aqui as negras Já tem Vitória Estratégica Estratégica Porque As brancas Acabam Colocando O peão Na casa Escura Mais uma Vez Certo E aí Deixou O Capablanca Com mão Livre Para fazer As ações Na ala Da dama E se tomasse Ia levar Ataque Na ala Do rei E o outro Momento Que eu Julgo Muito interessante É De novo Na coluna H Quando Deixa eu chegar Lá na posição Para mostrar Para vocês Quando O Capablanca É Oferece A troca De cavalos O Ninzovich Aceita E ele Retoma O cavalo Deixando O peão De H5 No ar Certo Que seria Um erro Estratégico Fortíssimo Se o Ninzovich Tomasse Além do que O Ponto De F4 Não só H8 Torre H8 Mas também Aqui o F4 Está caindo Também tem Mais essa Ainda E também O reconhecimento Dos pontos Fracos B2 F4 Depois D4 Também Depois A entrada Pela Da dama Por C4 Invadindo A primeira Fileira Que deixou O Ninzovich Completamente Indefeso Certo Uma partida Realmente Muito didática Pessoal De como Conduzir Bem o plano E chegar A Deixar Realmente O Capablanca Jogava assim Ele praticamente Deixava O adversário Num zugzwank Certo Então pessoal Espero que vocês Tenham gostado Da partida Muito obrigado Por ouvir E bons jogos